E aí pessoal, eu sou o Eduardo Peça, professor de ciências naturais na UNBFUP e estou produzindo mais um vídeo aqui para ajudar vocês nesse cenário pós-apocalíptico, aqui no que nos encontramos, quando a gente tem que abandonar nossas aulas presenciais para trabalhar à distância. Nós temos muita dificuldade de abrir mão das nossas aulas positivas enquanto professor, mas numa situação como a gente está agora, se você perdeu um vídeo sobre o Screencast on Match, é que eu recomendo que você volte lá e dê uma olhada caso você não queira abrir mão das suas aulas presenciais. Mas lembra que produzir um vídeo com conteúdo com qualidade, não em conteúdo, mas com qualidade, vai te demandar tempo e talvez isso não esteja muito à disposição agora. Então eu recomendo fortemente que vocês considerem outras formas. Naquele vídeo eu falei, procurem alguma coisa online, vejam se já não tem conteúdo de boa qualidade da disciplina de vocês, porque vocês veem aqui eu gravando um vídeo com casa, as crianças gripando no fundo, ensamecidas. Não é exatamente o cenário ideal, né? Mas nas condições atuais é o que a gente tem, o que temos para hoje. Mas, bom, o que a gente pode fazer? Bom, de repente você pode encontrar conteúdo de boa qualidade em livros, em vez da sua aula expositiva, os alunos vão obter esse conhecimento a partir dos livros, né? Não é o ideal. Bom, não, não é o ideal, mas assim, nada está sendo muito ideal ultimamente, né? Então, bom, o que eu sugiro para vocês? Nesse momento eu vou entrar aqui na nossa biblioteca, eu sou fã zérrimo da BCE, estou direto por lá estudando e eu acho uma biblioteca super moderna, sem abrir mão do que a de mais tradicional. Então, você tem o espaço de obras raras, você tem todo o acervo lá à disposição, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, uma biblioteca de uma base de dados de e-books, você tem o espaço top, você tem uma série de opções mais moderninhas, assim, que quando a gente pensa em biblioteca nem é exatamente o que vem à nossa mente. Mas então, vamos lá. Para quem não é da Unib, infelizmente essa aula não vai ser muito útil para vocês, mas deem uma olhada porque de repente em novas bibliotecas das instituições de vocês pode ter alguma coisa parecida. Vocês vão entrar no site aqui da Universidade de Brasília e aqui nesses tijolinhos, né? Deixa eu rolar a página para não ficar atrás da minha. Um dos azulejos aqui é bases de e-books, tá? Ao clicar nela, vocês vão entrar aqui. É um portal que demanda um login, né? Então, primeiro vocês vão escolher qual é a base, vamos lá, carregando. Primeiro, primeiro vocês vão escolher qual é a base de dados que vocês querem usar, tá? E aí tem uma série de opções aqui e eu recomendo que vocês venham direto no Minha Biblioteca, tá? Quando vocês clicarem em Minha Biblioteca, ele vai abrir aquele login que eu falei para vocês. Então, eu vou pedir para vocês colocarem. Esse é aquele login tradicional, tá? Que vocês usam para tirar qualquer livro lá na BCE. Então, CPF, senha e aí vocês vão escolher aqui a base de dados Minha Biblioteca, normalmente, tá? Bom, o que vai abrir? Vai abrir isso daqui. Se vocês nunca usaram, isso daqui está uma área intocada ainda e vocês vão ter uma ferramenta de pesquisa aqui para procurar livros nas mais diversas áreas. Eu, como uso com alguma frequência, já estou aqui com os meus livros mais utilizados ali, de vertebrados, de fisiologia animal, biologia marinha, tá? Estão os livros mais usados aí. Esse é exatamente o livro que está lá na prateleira, tá? Vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada também nos recursos que tem à disposição. Esses recursos variam muito de acordo com o livro, tá? Isso não é a questão da BCE, ah, o que a BCE tem, não. Cada livro tem o seu pool de recursos aí. E tem uma série de materiais, de ferramentas que vocês podem usar, a depender da biblioteca, da editora, principalmente, do conteúdo que você está procurando ali na próxima vez. Vamos lá. Tá, então você pode, por exemplo, recomendar aos alunos, olha, para essa semana nós não vamos ter atividade presencial, mas nós vamos ter o conteúdo do capítulo tal e tal, do livro tal. Eu quero que vocês acessem, leiam esse conteúdo, podem crifar, podem fazer exercício dependendo do livro, né? E você pode depois cobrar, por exemplo, através do Socrative, um exercício, né? Então está aqui o livro, então, em Instituto Direitinho, e os alunos podem fazer uma busca aqui por termo, mais ou menos como funciona o índice remissivo. Você consegue tomar nota dentro do livro, olha que maravilha, você consegue tomar nota sem riscar o livro, que maravilha, não? Obter só as figuras, fazer aqui usar cartões de memorização, né? Aqueles flashcards, tá? Dá até para imprimir uma outra página, ele não permite, piratear o livro todo, mas permite imprimir. Tem uma ferramenta aqui de leitura, deixa eu tentar mudar o vídeo aqui, olha. Tem uma ferramenta de leitura, ele lê em voz alta para você um trecho do livro, pessoas com dificuldade de ver, pode melhorar aí a formatação. Então, isso daqui é o grifo, né? Caneta marca-texto, como se fosse. Você pode tirar citações específicas e fazer links, copiar uma URL aí, tá? Então, uma série de opções que você pode usar dentro da própria BCE, dentro da própria biblioteca aí, com livros. Dá uma olhada lá se você nunca entrou, porque tem boa chance de ter alguns livros na sua área de especialidade que você pode trabalhar com seus alunos nas próximas semanas aí, enquanto a gente estiver afastado do ensino presencial. Não deixem de continuar acompanhando os vídeos. Não deixem também de seguir o conteúdo do CEAT, do Centro de Educação à Distância, da UNP, e lá vem as bolas. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho